Fala aí galera, beleza? Rodrigo Moreira aqui na área Tô fazendo esse unboxing narrado pra vocês Pra não sair muito barulho aí na gravação do unboxing E como eu fiz um workshop esses dias atrás Eu tava com o equipamento desmontado aqui no estúdio Então vamos lá, receber essa caixa aí, pra vocês verem É uma guitarra, guitarra 6 que eu tenho pesquisado Aí entre extrato, tele e algumas outras opções E a 6 vem me surpreendendo muito Aí veio alguns brindes, na verdade eu comprei ela como um kit Guitarra e esses apetrechos aí, né? Veio um frascozinho de limpeza, uma flanela, veio cabo, paletas E aí, aí o cabozinho aí que veio Beleza, cabo bom, tudo bem legal Lembrando aí que foi na... e a correia também, né? Veio a correiazinha É... Lembrando aí que foi na loja O Acústico, né? De São Paulo É... Quero aí até dar os parabéns pro pessoal da loja aí, pro atendimento E... Pela entrega também Ótima entrega Várias paletas aí, né? Caixa legal Aí agora, né? Tirei da caixa aí, vem sempre a embalagem lá com plástico bolho e tal E outros... Outros... É... Outros plásticos também, né? Vem... Vem... Falado no plástico bolha e logo tem um... Um plástico liso, normal Né? Protegendo ali o bag, que... Vem com o bag também, né? É... Uma das coisas assim que... Que... Que me levou... Muito... A... A... Pesquisar E a... Comprar mesmo... Um instrumento... Da Seize, né? Porque... A gente pagava... Caro aí... Um instrumento básico... E... Que não vinha... Assim... Nem um bagzinho... Nem... Nem... Uma paleta de brinde, né? Foi... Uma dessas coisas que eu... Também... Comprar da Seize, que veio... Tudo certinho Além disso, né? As guitarras... Seize... É... Os tempos pra cá... Vieram com... Um... Acabamento legal... E com... Os trastes em inox... Né? E... As peças bem... Bem... Resistentes... Certo? E... Eu cheguei a... Experimentar... Uma tele... Também... Em uma das igrejas aqui... Que eu... Desse toque... Um dos... Jambucking... É... E... Gostei muito... Da guitarra... É... Apesar de não ser... O que eu procurava... Gostei muito... Aí... Vem... O plástico... Que eu falei, né? Que vem... Pra proteger o bag... Dentro da caixa... Também... Aí... Resolvi... Parar o vídeo... Pra eu... Poder... Tirar... A guitarra... E mostrar pra vocês... E aí... Eu abri a... A bolsa externa do bag... E vem... Várias coisas também... Vem... O certificado... O manual... Um adesivo... The Sage... As chavinhas... Né? E a alavanca... Porque... Eu gosto de... Guitarra... Com... Pivô... Estrato... Ou... Tether... Eu gosto com... Pivô... Ou... Ponte fixa... Nesse caso... Eu optei por... Pivô... Aí... Tá a guitarra... Nessa... Nessa parte aqui... Eu... Resolvi parar... Porque eu peguei... O celular... Pra filmar... Ela... Também... Tirando do plástico... Interno ali... E... Por causa... Da... Da resolução do celular... Que esse aí... Eu gravei na câmera... Esportiva... Né? Pra... Ficar... Uma... Angulação melhor... Né? Beleza? Na continuação... Aí... Né? Agora eu vou tirar ela... Do... 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 Re одна... Do... Do plástico... bem e não causar nenhum tipo de arranhão na pintura achei isso muito interessante aí tá mistério resolvido aí é uma tele com configurações de captação de hss humbucking e mais dois singles e ponte é flutuante no caso dois pivôs vocês vêem a pintura dela que é um preto só que tipo um granulado né esqueci o nome que dá nisso né mas é top eu não gosto muito de instrumento preto mas esse preto aí tem essa questão né dos pontinhos brilhosos beleza